Olá a todos, perguntas e respostas a 26, vídeo 3266. Estou desenvolvendo a tabela de manifestação de notas e surgiu uma pergunta. Posso unir mais de um campo no Select e mostrar em uma coluna? Essa é a minha tela de manifestação de notas e preciso às vezes consultar um fornecedor no meu cadastro, mas como o nome pode não estar exatamente igual, vou comparar pelo CNPJ. Então surgiu a necessidade de fazer uma convox de clientes, mas aparecendo clientes e CNPJ. Vamos fazer isso acrescentando uma linha no SQL. Vamos entrar aqui na nossa query clientes-relação, é essa que a gente vai precisar alterar. Vamos clicar aqui, vamos dar um checkout do nosso SCM. Então vamos até o final do nosso Select aqui. Vou botar uma bíblia aqui, e aqui vou botar cliente.razãoSocialNome, mais, aqui que é o segredo, aqui eu vou botar uma aspa, simples, espaço, tracinho, espaço, tracinho, mais, o que que eu quero botar junto? Cliente.cnpj.cpf, ok? E aí vou botar as, e vou botar no CNPJ, ok? Vou dar um confirmar aqui, gravei, vamos ver se a minha query ficou beleza, ok? E vamos vir aqui na nossa manifestação, página manifestação relação, ok? E aqui nós temos que acrescentar a nossa conbox. Vou clicar aqui na creation, cliquei aqui no creation, e vou clicar aqui na conbox. Clicar aqui, confirmar o meu SCM, vamos colocar ele aqui no lado aqui, e eu quero ele por arquivo, por query, ok? Vamos marcar esse aqui. Marquei, próximo, vamos lá para baixo, query, e vamos marcar esse cliente relação, que é isso que a gente está usando. Próximo, o que que eu quero mostrar? Eu vou lá para baixo, e vai aparecer aqui agora, nome e CNPJ, ok? Então esse aqui que nós vamos mostrar. Próximo, vamos para o próximo, aqui é onde tem o return value, vamos retornar o ID dele. Vamos ver onde é que está. Aqui está o ID da empresa cliente, vamos retornar ele. Próximo, próximo, vamos até o final. Aqui a gente vai mudar, tirar aqui só para deixar conbox de relação. E aqui vamos botar cliente. Finalizou. Agora vamos entrar aqui na nossa tabela aqui, vamos entrar no botão direito no código. Aqui eu tenho já uma procedura aqui, inicializa a tabela de manifestação. Nós vamos alterar ela aqui, F2. E vamos entrar aqui no final. E vamos começar a fazer os códigos. If combo cliente relação, que é o que nós criamos. Igual a menos um. Ó, combo cliente igual a branco. Ó, combo cliente igual a zero. Nesse caso, não farei nada. Else. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver esse arquivo, agarria de search first. Aqui vamos botar cliente, vírgula. Aí de empresa cliente, foi o que a gente botou no retorno lá, vírgula. O nosso combo. Combo cliente relação. E já vamos botar aqui, query, manifestação, relação, ponto, parâmetro, cnpj, igual, cliente, ponto, cnpj. Então eu só vou selecionar esses clientes com cnpj, cpf. Vamos entrar aqui na nossa query manifestação de relação, que está aqui. Vamos entrar aqui na parte de código, aqui é do select. E vamos até lá embaixo. E aqui vocês podem ver que eu já tenho o parâmetro aqui, ó. Notas com a manifestação, cnpj. Faltou um detalhe importante aqui. Nós vamos voltar aqui na nossa conbox. E aqui eu tenho que acrescentar todos, ok? Então com o botão direito eu vou clicar aqui na combo do script. Vamos clicar aqui em content. Vamos clicar aqui. E aqui eu vou botar todos. E aqui eu vou retornar zero. Vamos aplicar. E vamos ok. Vou mostrar um outro detalhe bem interessante. Vou voltar aqui na description. Da conbox. E aqui eu vou marcar esse aqui. Porque se não, como são muitos registros, aí não vem todos. Então vamos aplicar. E vamos aqui. Outro detalhe importante. Dentro da nossa conbox. Entrou no código. E aqui na parte, enquanto eu altero ou modifico a conbox, eu vou dar um execute processo no nosso btn atualiza a tabela. Vamos voltar aqui. Vamos entrar no código do nosso atualiza a tabela. É um botão escondido. E aqui a gente está dando o table display na tabela, o livro está emite. Ok? Vamos agora testar e executar. Bom, vamos entrar aqui no nosso cliente aqui. E vou escolher MDE. Bom, aqui está o nosso MDE. Vamos clicar aqui em todos. Vai aparecer todos eles. E agora, eu posso escolher um fornecedor com seu CNPJ. Vou clicar aqui. E aí apareceu aqui, somente desse fornecedor aqui, as manifestações. Beleza, pessoal? Então, em uma dica aí, mais uma e para você adicionar nos seus sistemas aí. E agora, com quem adquire produtos da PCsoft, o Endeavor, o Endeavor Mobile, entre em contato com Adriano Bola, da WX Soluções, revendedor no Brasil. Inscreva-se no canal Amarildo Matos, acione o sininho para receber as notificações. Amarildo Matos, acione o sininho para receber as notificações. Amarildo Matos, acione o sininho para receber as notificações. Isso aí, pessoal. Mais uma aula finalizada. Valeu. Tchau.